Pra que esperar? Se eu faço acontecer, milha explosão Ela explosiva, né? Versão brasileira, WCBC E o tio do coquinha na cena É o alvo, sabe? Esta feira rotineira, a noite promete Chamei pra carestina, Anitta e Daniela Lupinha safada, vem sentar no sigilo Gegé, eu sou miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Sim, Beli, tu tá ligado que tu é do siga e cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore, que vai acontecer? Eu vou sentar, vai rebolar, eu vou sentar Eu vou sentar, vai rebolar, eu vou sentar Eu vou sentar, vai rebolar, eu vou sentar Vai rebolar e fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vai rebolar, eu vou sentar Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Pega! Bota, bota, bota pra eu vencer O avançado favorito É o mano do dia Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar Elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore, que vai acontecer? Eu vou sentar, vai rebolar, eu vou sentar Eu vou sentar, vou 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 rebolar, eu vou sentar Bota, bota, bota pra eu vencer O avançado favorito É o mano do dia Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar 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 Bota, bota, bota pra eu vencer O avançado favorito Tchau, tchau.